Oi, oi, oi gente, bem-vindos a mais uma tutorial. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como bloquear ou desbloquear um aplicativo ou jogo no Facebook. Bom, o Facebook não exatamente é uma rede social de games, mas oferece vários apps de jogos integrados aos perfis dos usuários. Entretanto, nem todos gostam de ter seus dados compartilhados com programas, de terceiros, certo? Como pode acontecer com alguns jogos? Felizmente, existe uma maneira fácil de impedir que isso aconteça e até reverter a mudança. Caso você se arrependa, há um lugar na sua conta do Facebook, a gente vai acessar as configurações, tá? E aqui no menu lateral, clique em bloqueio. Vamos rolar a página até a seção bloquear aplicativos. Aqui, a gente vai digitar o nome do app ou do jogo indesejado nesse campo de busca, tá? Depois é só clicar no resultado da lista para bloqueá-lo imediatamente. Ó, ele tá bloqueado, tá? Bom, e para cancelar o bloqueio, clique em desbloquear ao lado do nome do aplicativo, tá? Bom, gente, eu espero ter ajudado. Não esqueçam de continuar nos seguindo em todas as redes sociais. Deixa seu comentário, sua dúvida, seu like aqui embaixo, tá? Vídeos novos de segunda a sexta ao meio-dia. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, porque isso é muito importante. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 Música